E aí, pessoal do YouTube, tudo de bom? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Nessa com mais um vídeozinho Hoje trazendo mais um teste de jogo novo, esse tá com a demo aberta pra testar na Steam O nome do jogo é Echoes of E. Samsara, ele é o estilo jogo de ação barra RPG Ele é bem Souls-like-ano, só que mais puxado pro estilão do Sekirão, tá bom? O estilo de combate dele E ele é um jogo chinês, então ele foca ali o enredo, a história na cultura chinesa E eu já vou dar uma dica aqui, ó Quando você baixar pra testar a demo na Steam, o que vai acontecer? Ele vai vir todo em chinês simplificado Você vem na penúltima opção, Language Settings Ele vai estar escrito em chinês, mas essa é a penúltima opção Aí a primeira aqui, ó, nesse simbolozinho do balãozinho de diálogo com os três pontos Vai ter pra você trocar pro English Ok? Então demorou, vou dar um new game pra gente conferir esta grande beleza de game Eu espero ter conseguido acertar o volume do jogo Porque na primeira parte eu tive até que parar a gravação Por quê? Por mais que eu mexesse nas barrinhas de volume, o som da chuva não baixa de jeito nenhum Mesmo colocando no zero o volume geral Então a chuva tá em outro lugar aí Que eu não sei onde é pra baixar o volume Não tem como, o som da chuva não tem como tirar Então eu tive que baixar o volume geral aqui no meu gravador mesmo Em vez de baixar no jogo Tá uma bonita introdução Não tem como, o som da chuva não tem como um novo Não tem como, o som da chuva não tem como um novo O mundo todo foi rechazado em escurso Eu não sei quantos anos essa jornada vai levar. Eu vou risco minha vida para destruir o árvore sagrado e romper as regras. Então esse é o nosso mestre que falou que para salvar a humanidade a gente tem que aprender as habilidades ninjísticas, samuraisísticas. Para poder ficar mais forte e enfrentar os malfeitores é isso aí, a premissa do jogo é aquela velha premissa de salvar o mundo. Vamos salvar o mundo. Digo bora, é agora. Está com a mãozinha diferenciada. Acordou e enxergou uma garrafinha. Cajibrinas. Ele está meio bambu. Baiu. Baiu está de fora. Vamos pegar esse itemzinho aqui. O que é isso? Reading Battle. É a garrafinha de restauração. restaura um pouco de pontos de vida após o uso. Só apertar para cima para usar. Para os lados eu posso alterar meu item. Ok. 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 Vamos começando. Seguindo o caminho que o jogo quer. Sem cortar nada. Aqui pra Almeida. Vamos abaixo da Linton Mountain. Que bonito. A gente está vendo uma vermelha ali no meio. Uma vermelha. E a vila está pegando fogo. A vila está pegando fogo. Valeu Baiu. A Bayou fez a cura pra gente A gente tomou um couro, né? Tava descansando lá, se recuperando Depois do ataque E o tutorial de como atacar os inimigos Pra alocar a mira É o analógico direito, normal E o R1 É o ataque Normal também Vamos começando bem Tome aí, meu querido Funciona do mesmo jeito que o Sekiro Já tava dando uma testada antes Você vai batendo, vai batendo O que importa mesmo No final das contas, é acabar com a barrinha De postura que tá embaixo, a barrinha cinza Quando ela termina Aí abre a possibilidade de você já fazer Um golpe crítico Pra finalizar a peleja ou pra tirar Mais um Naco de HP Sou Condense Bid Small Obtenha um pouco de Almas depois do uso A gente ganha almas também A gente ganha almas É isso 300 almas eu ganhei Só de estourar Esse pequeno itemzinho Lindo de bonito Gostei Aqui então a experiência É medida em almas Parece que eu já vi isso Antes Não foi nada Mas tudo bem Aqui pra baixo tem algo O que tem aqui embaixo Block Difference Contando inimigos Você pode se defender Atacar Defender ataques Pode enfraquecer o momentum Dos oponentes Que é justamente aquela barrinha Eles chamam aqui de momentum A postura Então se você bloquear na hora certa Fazendo o aparo A paragem Vai ser melhor Tá bom? Se você segurar por muito tempo O personagem acaba se defendendo Com o L1 Então vamos lá aqui Vamos testar Esse negócio Perceberam o parryzinho? É o parryzinho É daquele jeito mesmo Daquele jeito mesmo Que a gente conhece O que tem fora? Vamos ver o que tem fora Opa O que é isso? O que é isso? Que estátua é essa? É a nossa fogueira? É a estátua O monumento Onde a gente pode descansar E fazer o level up Do nosso personagem Para aumentar A vida Eu preciso dessa bolinha Verde Para aumentar o ataque level Preciso da bolinha vermelha O nível de habilidade Azul E tem uma outra bolinha ali Que serve para Aumentar a capacidade de curas Eu só tenho uma por enquanto Eu não posso aumentar Nada disso Porém O talento Ele é aumentado Com as almas de experiência Que a gente pega Dos inimigos Então tem uma Meio que uma árvore de habilidades É bem simples Por aqui Tem as habilidades comuns E as habilidades únicas Que a gente deve adquirir No decorrer Da nossa jornada Tá? Então tem essa aqui Que é Contra-ataque É o melhor contra-ataque Depois de você acertar o parry E essa outra É O backstab Vou ter que dar backstab Primeiro eu vou abrir O backstab Vai que custa 400 Peraí Tá lá Podemos dar backstab Não é uma coisa Que já vem aberta Não Tome rapaz Deixa eu ver aqui dentro Porque deve ter mais coisa dentro Desta caseleta Este pequeno casebre Eu vou ganhando Muita Muita experiência Experiência É o que não falta Para a nossa sapiência Town the Lincoln Mountain Coitado Não conseguiu Nem se defender What? What is this? Ela poderia ter vindo Lá por cima Daria na mesma Acabaria chegando No mesmo lugar No final das contas O legal É que A gente não tem Estamina Então você pode Correr à vontade Infinitamente Isso é bom Isso é bom Isso muito me agrada Às vezes ficar Economizando Estamina Dá uma cansada Tudo que a gente quer É correr Sem limites Por esse mundão Esse mundão Sem fronteira É uma verdade Meu povo Lembrando aí Pessoal Já deixe Seus comentários Já deixe Seus opiniões Sobre o jogo Ou não Aí embaixo Já deixa O like Também Nessa nova fase De teste De jogos Jogos do canal Eu preciso Do seu apoio Eu preciso Do seu carinho E paixão É isso mesmo Obrigado Vamos descendo Descendo A vila está toda Pegando fogo Bicho Não foi legal Isso aqui Tem o cara de costa Que vai dar Para dar backstab Certo? Eita Esse é explosivinho Olha se eu queria Explodir Vai explodir ainda? Eita Aqui ele explodiu Mesmo Vixe Tem o cara aqui Backstab Isso foi um backstab Com certeza Mais umas pessoinhas Para a gente derrotar Picape Que isso Uma pílula de cura Restaura continuamente Pontos de vida Depois do uso Pílula de cura Pílula de cura Como é que eu tiro Isso do meu equipamento Quero tirar esse Tira Tira Como é que tira? Não dá para tirar mais Grudou o item O item grudou No meu acesso rápido E agora? Não tem como tirar Tá bom Tudo bem Eu fico com ele ali Mesmo que não dá Para fazer nada Olha lá Não tem como Como é que eu vou tirar Esse item daqui? Não tem um botão Pera aí Tem que ter um botão Tem que ter um botão Olha lá Só trocou de lugar Vixe Maria Aí Aí é problema Aí é um problema Gravíssimo Até que nossa Defesa Ajudou bastante Perdi um tantinho De postura Ali Mas Tá de boa Tá tranquilo E favorável Subindo pra cá O que tem pra cá? Vamos ver Tem um carinha aqui Bloquear Encontrando O O ataque pesado Dos oponentes Observe O momento certo Para bloquear Os movimentos Do seu inimigo Você pode Defletir E Atordoar O inimigo Essa é a melhor hora Para lançar Um contra-ataque Quando o oponente Lançar um ataque Pesado Pressione O L No momento certo Para bloquear De novo Parry Ok 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 Ficou brilhante Ok Ok Tá bom Entendi O que é isso? Puripil 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 Poxa Sugou bastante O ataque dele Caiu pro crítico De novo Ainda bem Ainda bem Que ele caiu Pro crítico Foi um bom tutorial Que nos ensinou O que? Que aquele ataque Ali carregado Suga muito Então na verdade Sugou O 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 Poxa Aí você Não me ajuda Né jogo Aí o jogo Não tá me ajudando Né jogo Tem uma água Dá pra ir pela água Dá pra ir pela água Sim Dá pra ir Legal Andar na água Pelo menos Menos a gente Não morre a toa Se eu cair da ponte Opa Como é que tá você? Como é que tu tá? Como é que tá tu? Tem como abrir um atalho não? Que vem de um lado pro outro Tem um explosivinho aqui Ai Tô pegando fogo Eu tô pegando fogo Bicho Já era Vou morrer Vou morrer De fogo Calma aí Meu povo Calma aí Que eu não sabia Que eu ia pegar fogo Só de encostar ali Deixa eu dar uma voltada Só pra não morrer O HP tá recuperando sozinha Tá não Trinta e quatro de duzentos e quarenta Eu tô quase morrendo Pera aí Pera aí Que tudo vai dar certo Vamos ver se dá respawn em todo mundo Deve dar respawn em todo mundo Quando eu descanso Warship Eu vou liberar o outro poderzinho Do contra-ataque Esse aqui Martial Counter-ataque Depois de defender Bloquear Imediatamente Segure o botão de ataque Pra lançar Um contra-ataque Efetivo Movimento de ataque Contra-ataque efetivo Tá Vamos ver como é que é Isso aí Eu não entendi Não Não entendi Qual que foi essa diferença Mas deve ter uma diferença Preciso derrotar a galera ali em cima de novo Então vou seguir direto pelo caminho Que eu acho que é Só que eu tenho que segurar o botão de ataque Né Ah não Eu sei o que eu li errado Nada de backstabs Que isso Só o condense Bid Small Mais uma dessa aqui É Ganhei mais 300 de experiência Isso é bom Espero que não esteja travando a gravação também Boa luta querido Boa luta O que que tá pegando aqui O que que vocês tão fazendo Todas essas pessoas aqui Tão muito fácil Tão muito fácil Regenera Aqui é farmzinho 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 de almas Literalmente farmzinho de almas Não tem mais nada ali não Parece que não Tem umas carnes no meio do cenário Umas carnes grudadas no chão Eu não acredito que já tinha um descanso pra cá Tá de brincadeira Tá segurando um sapo A estátua tá segurando um sapo E aí Não posso upar nada Talento Posso upar alguma coisa Vamos ver Tricky End life Increase more Thamp Ataque damage Esse outro Get your key In the palm of your hand Clap each one palm In order to cut up in the iron armor And split the rock Oh louco Capaz de rachar uma pedra no meio É a palma da mão O movimento do kung fu maluco E esse outro Pode defender e bloquear Flechas Eu vou pegar esse da palma da mão Esse da palma da mão Você pode usar pontos de skill De habilidade Pra fazer habilidades na batalha Pontos são acumulados Quando você é ofensivo e defensivo Quando você defende e ataca Tá L2 ou R2 Para fazer as habilidades Entendi Ah tá Já apareceu ali embaixo É o L2 Eu tenho três Três barrinhas ali de habilidade Posso soltar três vezes Saquei Pera aí Mas não recuperou? Quando eu descansei Aí é sacanagem Não recuperou Eu achei que ia recuperar Vamos ver se é verdade Esse negócio Eu vou atacar esse cara aqui Pra ver se Se enche a bolinha Que é farm então Que é farm de habilidade Ó Muito bom Muito bom Isso aí Nada pra cá não Gostaram do farmzinho de habilidades? Lindo 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 demais Pronto Recupera HP E vamos pra frente Ih tem um buiuião ali na frente Tem um cara forte Bloquear Encontrar Encontrar o ataque pesado Do oponente Fique de olho No momento certo Para bloquear Tá É o mesmo tutorial Esse tutorial já apareceu Não apareceu não? Quando contra-ataque E tal Heavy sword guardian Vai pro critico Que belo Que momento lindo do esporte Nossa Ele cai muito fácil Dando uns parryzinhos Opa Cuidado Morreste Ô louco Bicho Sekirovski Encontrado Nessa finalização Armingu Depois do uso O HP máximo É forçadamente Aumentado A morte Do hospediro Deixugu Inefetivo O inseto O inseto É na forma De um sapo Ganhei um gu Um gu Ah um sapinha Ali Já foi pro meu item rápido Sem eu pedir Né Ah esse aqui Eu consegui tirar Agora Agora eu consegui tirar Aquele item lá Vixe Maria Que jogo Maluco O jogo Tá mais Maluco Do que tudo Set out Set out Olha Por enquanto O jogo Tá bom demais Tá bom demais Tá emocionante A jogabilidade Tá boa Os inimiguinhas Tão legais A ruína Espiritual Do nada Chego em outro lugar Pegar coisas Soul returning branch Teleporte Para Último lugar Das memórias Existentes Eu ganhei Esse item É tipo Um osso de regresso Quero tirar Não quero deixar Aqui não O sapo Também não Desequipa o sapo Desequipei o sapinho Belo local Olha o nível gráfico Tá bom Tá ruim não Essas penas O que tem Essas penas O que são Essas penas O que que pega Com essas penas Olha onde eu tava Foi o passarinho Que me trouxe aqui É isso Que quer dizer Essas penas Ou eu sou Um passarinho Não sei Não sei Tô em dúvida Homem rapaz É pelo jeito Não tem um sistema Stealth Só de você Tá nas costas Do inimigo Já tá bom Ele já não Tá te vendo Você não precisa Andar agachadinho E tal Sabe como é Demorou Vamos pra frente Tá lembrando da Bayu Tira o próprio sangue Aí pra fazer Pra fazer Esse Esse pacto Pra poder descansar Bonito Bonito Então eu posso Viajar Posso teleportar Lá Pro começo Do jogo Sério Belo E posso Viajar Pra cá Também Ok Eu tenho Quanto de Almas 465 Não posso Habilitar Nada Tá bom Tá bom Então Sem problema O importante É ser feliz É ou não é verdade Pegaçando a galera Aqui com uma certa Facilidade Uma certa Tranquilidade Sem muitos Problemas Opa O cara Que Já tá rezando O cara Tava rezando Agora sim Apareceu a árvore De novo Bela árvore Que Isto Pílula De cura Vou ter Que Passar Por aqui Até Chegar Lá Provavelmente É Provavelmente A gente Vai Passar Por Todo Esse Caminho Aí Bonitamente Projetado Para Nós Por Favor Ponte Não Quebre Sabe Que Jogo Que A Ponte Quebrava Direto Tanto No Lies Of Pi Quanto No Long Nossa Jogo Bom Para Ter Ponte Quebrada É Toda Hora Mesmo A Pegadinha Eu Já Não Aguentava Mais Os Dois Jogos Tomara Que Isso Não Aconteça Aqui Também Pílula De cura Pílula De cura Importante É Importante É Importante Hora De Dormir Homem Não Durma Homem Vem Seguindo Vamos Seguindo Ele tem Um ataque Forte Se você Segurar O Botão Ele Dá Um Golpe Mais Concentrado Mais Poderoso What Is This Picape Pegou Pegamos O item Chave Dirty Blood Tumor Esse é Para A A Garrafa De cura Para Aumentar O Número Da Garrafa De cura Ou Efetividade Mas Acho Que É O Número Então É Assim Que Pega As Coisas Nada Muito Escondido Caramba Essa aranha Está fugindo De Mim Que Aranha Fugideira Mesmo Viu Só Ficou Fugindo O Tempo Todo The Overlooking Pass Santuário E aí Melhorar A Minha Garrafinha Ganhei Mais Uma Garrafinha Lindo Lindo Gostei Posso Também Liberar Alguma Habilidade Dessa Aqui Pode Defender Bloquear Flechas E Essa Outra Aumenta Thump Attack Power O que é Thump Sei lá O que é Thump Mas De qualquer Maneira Está aí Está aumentado O Thump Attack Power Ou Damage Ih Tocaram Tambor Tocaram Tamborzão Meu Povo Quem é Você Su Jonshi Calma Jonshi Jonshi Vai Para o Crítico Para ficar Esperto Não consigo Atacar No meio Das Investidas Dele Eu não Quis Spamar Um Parry Nervoso Aqui Me pegou Safadão Me pegou Safadão Se eu tiver Mais Daquele Golpe Ali De Tirar O Equilíbrio Vai Ser Melhor Se eu Consigo Farm Minha Habilidade Aqui Chefinho Chefinho Já é um Chefinho Legal Quase Morreu Mas eu Morri Primeiro É É bem Focadão No Parry Mesmo O jogo Coitado As Areia Pitoquinha Morre Junto Quando a Mãe Delas Vai Embora Triste Muito Triste Parry Na Aranha Parry Na Aranha Isso Aí Ah não Elas Não Morrem Não Pressão Minha Que ela Morria Agora Vai Agora Vai Meu Povo Vamos ver Aqui O Chefão Pode Vir Pode Vir Opa Perfurante Que isso Cara Boa Mais Mais uma Mais uma Caraca Hipocrítico Que que é Isso Boa luta Contra Os O Xong Ae E aí Recuperei Minha Sou E Posso Continuar Mas Calma 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 Que eu Vou Recuperar Minhas Garrafias De cura É Bem Legal Chefe Bem Legal Chefe Empolgante Empolgante Não Não Abre Por Esse Lado Então A gente Continua Pelo Outro Canto Aqui Continua Pelo Outro Canto Bom Pessoal Mas Eu acho Que já Deu Para Ter Uma Ideia Mais Ou Menos De Como Funciona O Jogo Eu Não Quero Deixar Esses Testes De Jogos Muito Grandes Já Deu Para A gente Observar Um Semi Chefão Logo De Começo Bem Legal Muito Bom Curtir Para Caramba O O Teste Dá Vontade De Continuar Jogar Mesmo O Jogo Que Prende A Gente Prende Bonitamente E É Isso Pessoal Obrigado Pela Força Todo Mundo Que Acompanhou O Jogo Está Disponível Na Steam Para Baixar Para Jogar A Demo Pelo Que Eu Sei A Demo Ela Está Um Pouco Grande Até Demais Tá E É Isso Aí Obrigado Pela Força Vou Ficar De Olho Nesse Jogo Quando Lançar Eu Trago Aí Para Vocês Tá Deve Sair Em Breve O Jogo Tá Escrito Na Steam Que O Lançamento É Em Breve Beleza Deixem Se Ficar por aqui Dibora Até Próxima A No V Tchau